A Unimac também trabalha com pivô. Qual a importância dessa ferramenta no campo? Boa tarde, tudo bem? Cada dia a mais se tem a necessidade da segurança na produção. E com base nisso, olhando lá atrás, o gestor da Unimac, o Marco Cardoso, ele pensou, além da empresa de Undir, que hoje o grupo também representa, trabalhar com irrigação. E nessa fusão, ele conseguiu trazer para nós, na região aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, a Vale. Hoje a Vale é líder mundial em irrigação e também somos líderes regionais em market share e também em tecnologia e qualidade de serviço. Para conhecer um pouco mais, tem alguma página que a pessoa possa visitar ou um endereço físico que a pessoa possa ir também? Positivo. Hoje, a nossa página na internet tem a parte, né? Grupo Unimac, arroba Vale. Também tem as partes em Instagram, Facebook, que é Unimac Vale. As lojas nossas físicas, elas ficam na região de Assis, Palmital, Taquarituba, Campos de Olambra, um ponto de apoio em Itapeva e futuramente será instalado também uma outra loja, um outro ponto de apoio na região de Iepê, né? Pensando em atender toda essa região do Vale do Paranapanema. Obrigado. 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 Obrigado.